E aí gente, boa tarde pra você que está no Facebook da RedeTV, sejam bem-vindos a mais uma edição do RedeTV Fifeiros, estamos ao vivo às 10h para as 4h da tarde, a última edição de 2017, olha só, primeiro já vou começar agradecendo a todo mundo né, que ao longo dessas 13, 14 edições aí estão prestigiando a gente, tô aqui do meu lado com mais um youtuber que dedica o seu tempo a dar dicas né, a fazer coisas legais na internet ligadas ao FIFA 2018, Alencar com a gente nos nossos estúdios, tudo bom Alencar bem-vindo? Obrigado aí, eu agradeço o convite aqui e estamos aí, vamos dar algumas dicas aí pra vocês melhorarem aí no FIFA. Pela primeira vez na televisão? Primeira vez na televisão. Legal, vamos começar o jogo, enquanto a gente joga aqui a gente vai trocar uma ideia, a gente tem uma série de assuntos importantes pra resolver, pra falar aqui em relação ao FIFA, a gente vai falar bastante de Ultimate Team na edição de hoje, vai falar também sobre ProClubs, Nuno Bianchi que já é nosso sócio aqui, o cara da VPS League já tá chegando aqui pra daqui a pouco falar sobre aquele problema que nós já relatamos aqui do ProClubs, os jogos não tão rolando, as comunidades estão paradas e tal e há uma movimentação por uma espécie de tuitaço em relação a esse assunto e a gente vai falar sobre isso, vai mostrar o time da semana do Ultimate Team e vai trazer novidades, falar um pouquinho da galera que já se classificou aí na última Weekend League pra disputar o Mundial, a FIFA e o World Cup já com bastante gente que a gente conhece, que já veio aqui inclusive, pessoal da Net Shoes da equipe que era antiga e Sportflix, agora Net Shoes e Sportflix, classificada pra disputar o Mundial, tem a E-Cup rolando, né? Tem uma série de torneios legais acontecendo aí e a gente vai falar sobre isso e da atualização que rolou ontem, pelo menos ontem à noite, eu instalei aqui no nosso console, gentilmente cedido pelo pessoal da Game Tech Zone, já vou aproveitar pra pedir pra colocar aqui a nossa tarja com o endereço e os endereços eletrônicos aí da Game Tech Zone, mandando aquele abraço pra toda a turma de lá, pro Alex, pra toda a galera que ajuda e apoia o nosso programa, que gentilmente cederam um PS4 personalizado, né? Com a cara do PS1 ali bonitão e os nossos controles, né? Tudo cedido por eles na Game Tech Zone, que vocês podem não só comprar seus jogos, comprar os seus consoles, mas também reformar, consertar, enfim, os seus consoles pro Brasil todo de atendimento, um pessoal muito competente, tá aí na tela os sites, Instagram, tudo que você pode, todas as redes, né? Pra que vocês cheguem até eles, um abraço pro Alex, pra toda a galera de lá, você pode mandar o seu recado pra cá, pelo nosso, pela nossa barra de comentários, daqui a pouco a gente já começa a receber aqui os amigos que começam a chegar pra nós aqui. Vamos colocar o primeiro jogo aqui, o nosso jogo normal, vou fazer uma mistosinha aqui, eu vou perder pra ele, obviamente, porque ele joga muito mais do que eu, mas eu vou aproveitar esse primeiro jogo pra gente fazer uma homenagem aqui, afinal de contas, hoje faz um ano, né? Daquela tragédia do voo da Chapecoense, muitos amigos, jornalistas que eu perdi, que muita gente perdeu, então pra gente, até homenagear, a gente vai tirar uma partidinha rápida aqui usando o time da Chape e depois a gente vai conversar aqui, fazer um tutorial, porque o Alencar tem umas dicas bacanas aqui pra gente, né Alencar? Quanto tempo você já tá fazendo esse teu canal no YouTube? Conta um pouco da tua história. Então, tenho o meu canal desde 2016 aí, começamos aí no comecinho assim do FIFA 16, não tinha essa pegada de desafio ainda, que é o maior foco no meu canal assim, é fazer o desafio, eu faço o desafio o mais barato possível, pra galera aí que tá comprando os jogadores também e tá tentando fazer uma graninha aí no Ultimate Team pra melhorar o time. Pois é, eu tenho tido muitas dificuldades pra jogar Ultimate Team Alencar e a gente vê que não sou só eu, o que a galera tem reclamado mais aí? Então, o pessoal ele anda reclamando bastante do servidor, servidor daí aí dá umas caídas principalmente na Weekend League, muitos glitches, muita desconexão e acaba que o pessoal acaba perdendo as partidas, até por causa disso. Quem joga Weekend League sabe aí, tem 40 jogos pra você fazer no final de semana. É muita coisa, né? Muita coisa e às vezes você tá lá, você tá na sua sequência de vitórias, você ganha umas 10 seguidas, 11 seguidas e do nada o jogo cai e você tá ganhando e você acaba perdendo o jogo e isso é complicado também. É, muito. Escolhe o time aí Alencar, vou deixar aqui hoje aqui pra gente poder mandar o nosso abraço pra galera. Aqui o Gabriel Alencar, mito! O Alencar é monstro, olha aí a galera, os fãs do Alencar aí já com a gente. É, também o Edson Santista, o Vitor Hugo Alencar, meu pato, sempre tem isso, né? É, Douglas Monteiro Rosi, salve Alencar, mito, Murilo também tá com a gente, é, Murilo Lelis, salve Alencar, a Gessi da Dani Fernandes, tô pagando pra quem me ganhar, ó, tá desafiando a gente aqui. O Vanderson também tá com a gente, o Breno Brandão também conosco, uma galera escrevendo pra gente aqui. Enquanto a gente conta um pouco mais da carreira do Alencar e do trabalho dele, a gente vai jogar uma partidinha aqui, pular esse treino que isso aqui não dá, né? Aliás, eu queria mandar um abraço pro Crocodilo Games que me ensinou uns truques, ó, pra poder bater falta legal, essa já não foi tão sensacional, mas no canal dele tem muita coisa legal de dica de jogo. O que que você mais faz no seu canal no YouTube, Alencar? Então, no meu canal, eu costumo fazer mais os desafios de montagem, não trago tanta gameplay assim, porque o pessoal, eles, nessa época que tá agora, o pessoal quer ver mais streamer, mais pro player jogando, que vocês conseguem também absorver mais e aprender melhor com eles assistindo eles jogarem. Mas às vezes, às vezes eu tento botar um draft, uma partidinha assim, pro pessoal também ver como é que você joga e dar uma acostumada aí. É isso, olha só, você pegou a ponte preta, é isso? Peguei a ponte preta. Ah, legal. Eu tô aqui, tanto autorização pra galera, pro próximo convidado chegar aqui também, o nosso Bruno Bianchi. Pô, tá rolando uma treta, já que a gente tá falando de time brasileiro, né? Essa semana, o Sindicato dos Atletas Profissionais estão exigindo da EA Sports uma indenização que dá mais ou menos uns 20 mil reais por atleta, por atleta, desde 2004 até, acho que 2015, 2016, daqui a pouco, você tá com o controle aí, não? Não, é, então era isso que eu tava vendo. Vamos botar ao lado aí. Porque esse é um tema bastante polêmico, né? É. Beleza, beleza? Beleza. É, porque a EA, vocês estão vendo aí, os jogadores das duas equipes estão todos com nomes genéricos, não são nem os caras que jogam na chapa e muito menos os caras que jogam na ponte, né? Justamente por essa questão, o impedimento clássico. Então, a EA, acho que já meio que largou de mão, até porque o licenciamento no Brasil é um negócio muito complicado, ao contrário de outras ligas, né? Eu, recentemente, fiz uma matéria sobre isso pra Rádio Globo, onde eu também trabalho, entrevistando jogadores, clubes, né, entrevistando dirigentes e tal, inclusive tem gente que acha que foi por causa da minha matéria que o pessoal foi atrás, não sei, eu espero que não tenha prejudicado aí a turma da EA, mas eu fui atrás pra saber, na verdade o intuito era saber como é que funcionava esses contratos, porque o PES tem um licenciamento exclusivo de Corinthians, de Flamengo e tal, Vasco, com o estádio do 10º Januário, né, e tudo mais, mas o FIFA não tem. Então, o que foi dito é porque aqui é tudo muito difícil, porque cada clube tem um jeito, os atletas não têm uma organização, ele teria, a empresa teria que individualmente em cada um dos jogadores pra pagar uma grana e tal, então foi, né, como estrategicamente não é o foco deles, isso, então eles preferiram não licenciar. Nuno Bianchi está chegando aos nossos estúdios, nesse momento pra participar do nosso Rede TV Fifeiros, enquanto a gente tá aqui duelando Chapecoense e Ponte Preta, hein, momentos de loucura e mágica. Ô, Alencar, o que é mais difícil pra você no FIFA, no jogo, no gameplay? No gameplay, a questão de marcação nesse FIFA aqui tá complicado mesmo. Tanto que teve, acho que já teve, rolou quatro atualizações. É, já tá no 1.06 já. É, e eu acho que três atualizações nessas quatro que tiveram, eles mexeram na marcação já, ou seja, se acostumou com uma e lançou outra atualização de marcação, aí depois que atualizou, se acostumou e lançou outra de novo. Até acostumar tudo de novo é meio complicado isso. É, eu, assim, como eu sou praticamente um pato e um pato idoso, né, eu não tenho me acostumado tão bem, eu tenho alguns jogos, principalmente no Ultimate, eu tenho ficado muito irritado, né, porque frustra mesmo. É, porque os caras passam por cima da gente, assim, é, por mais que você, e olha, eu mexo, eu tenho assistido lá o canal do, do Carlos Salvador, tudo bom, meu querido Nuno? Deixa eu dar um pause aqui pra receber esse querido amigo e sócio do Rei de TV FIFA. Na primeira edição do ano ele tava aqui, na última do ano ele também, né? É, cara, tamo... Percalços no meio do caminho, mas você chegou, isso é o que importa no Nubian aqui, tudo bem, meu querido? Que dia, Marcelão. Obrigado de... Tem dias que de noite é assim mesmo. Obrigado por me receber aí de novo. Sempre. E boa tarde a todos os fãs de FIFA aí, fãs assistintes da RedeTV. Isso. Prazer estar aqui de novo pra falar de assuntos às vezes bons, às vezes ruins, né, Marcelão? Sim, é. Eu até coloquei aqui uma tarja pra gente usar aqui na nossa gameplay, quando fôssemos falar do seu assunto, sobre um tuitaço, eu prefiro chamar assim, porque eu espero que vire mesmo um tuitaço. Você esteve aqui há 15 dias, né, mais ou menos? Faz, faz umas... Acho que até mais, né? É, talvez, acho que três semanas. Um problema por causa dos feriados e tudo mais, falando dos problemas do Pro Clubs. É, aqui o campeonato, as temporadas todas paradas, os campeonatos, a comunidade toda congelada por um problema no FIFA 2018 que a EA não tá afim de resolver. E foi muito legal a sua participação, inclusive até didaticamente, mostrando pra galera como é que deveria se fazer algo, né, em relação ao Pro Clubs. E isso andou. O que que houve? Como é que... Conta as novidades pro povo aí. É, andou retoricamente, né? Vocês andaram. Isso, isso, é. A gente tem sempre uma participação meio, às vezes, hermética pro fã de FIFA casual, né, porque é muita coisa pra explicar, é muita coisinha, né, fica muito formal o assunto. Mas, basicamente, toda vez que a gente vem tem que explicar. O Pro Clubs é um modo de jogo diferente desse que você tá assistindo aqui agora. O Pro Clubs é 11 contra 11, é tal qual o futebol de verdade, certo? E através da criação de equipes, da criação do seu próprio jogador, né, você não joga com o jogador pronto, você joga com... você faz o seu próprio jogador, evolui ele e tudo mais. E através desse engajamento, geram outros engajamentos, né, então criam-se equipes, aí criam-se ligas, aí criam-se comunidades, aí dentro de um país, os times de um país enfrentam times de outro, enfim, é uma coisa que realmente simula muito o futebol. Você tem vários papéis dentro dele, né, você é dono de time, você é jogador, você é olheiro, você é cartola, você é corneteiro, então tudo que o futebol é, tem a sua tradução digital no Pro Clubs. Então, o que tem acontecido é que a gente desenvolveu uma comunidade muito forte ao redor do Pro Clubs aqui no Brasil e em outros países, a gente sempre fala da Espanha como exemplo que tem equipes como Valência, Vila Real, Betis, várias, várias outras, o América do México, no México também é, participa, tem time de Pro Clubs, né, especificamente, marcas, empresas como Lenovo, como Philips. E aqui no Brasil a gente já tem, já tem funcionando tanto o Vitória quanto o Atlético Paranaense através do Furacão Esportes, um abraço aí pra galera de ambos os times. E também o 12, o 15 de Piracicaba, essa galera tá entrando, aos poucos outros times tão entrando também. E tudo isso é prejudicado, tudo que a gente construiu, tudo que isso significa, tudo que isso movimenta, seja de mercado, seja de comunidade, seja da opinião das pessoas. Toda essa construção é colocada em risco por uma falha técnica da EA, que gera muitos transtornos no amistoso, na mecânica de você chamar uma partida, desafiar um adversário propositadamente, né, não matchmaking aleatório, né, você convidar um time a ser desafiado. Que é, que funciona os campeonatos. Que é uma mecânica fundamental pro funcionamento do campeonato. Então, bom, falado tudo isso, que é bastante coisa aí já pra pensar, a gente tá nesse panorama atual de várias polêmicas ligadas não só à EA, mas... Eu vou falar sobre uma delas, sobre os jogadores processando a EA esportes aqui do Brasil. Por direitos de imagem. Por direitos de imagem. É, dá uns 20 pila pra cada um, é dinheiro pra cada um. É, depende do número de jogadores, é. É, mas isso é um desencontro, uma questão da lei brasileira também, de como isso é negociado, né, outros países têm organizações que centralizam essas negociações, aqui é tudo meio lá em casa, enfim, é, são outras falhas também, é, mas alguém vai pagar o pato. Mas, bom, a questão é que, é, nada foi reparado, né, então foi soltado, soltaram um hashtag no mundo que é o hashtag fixfifa, porque além, é, além dessa questão, tem várias outras do UT, às vezes, aparece, rola um jogo que não tem gol, já aconteceu com você, né, então, acontece com todo mundo, é uma coisa bastante, é, pra todo mundo que comprou o jogo, acontece pelo menos um bug desses de quebrar o jogo, né. E com o ProClubes não é diferente. A diferença é que, como o ProClubes não é um modo de jogo monetizado, ele não tem microtransações, ou seja, não existe FIFA Points dentro do ProClubes, a prioridade da EA é consertar o UT, certo, que é de onde ela ganha dinheiro. Então, esse hashtag fixfifa, ele diz muito mais respeito ao fixultimateteam, consertem o ultimateteam e as coisas, enfim, né, e consertassem esses bugs que tem, mas ele exclui um pouco o ProClubes. Então, é, e curiosamente, aí lança patch pra UT, correções, né, downloads de correção do arquivo pro ultimateteam direto, né, um atrás do outro. É, eles lançam pro PC primeiro, né, por causa da distribuição, mas, enfim, é, e aí nada é feito a respeito do ProClubes e isso frustra uma comunidade que, entre a VPSL, que é a nossa, né, VPSLigue.com, é, e as outras mundiais que eu citei, a VFO, a FVPA, a VPN ao redor do mundo e mais outras menores, é, agregam-se entre 250 e 300 mil competidores. A gente fala competidores porque times como Betis, Vila Real, Valência, tudo mais, tem torcedores também que também torcem pra essa, pra essa equipe digital, o Atlético Paranaense, o Vitória, aos poucos também terão, entendeu, também tem esse movimento da torcida. Então são 250 a 300 mil competidores, fora suas torcidas e os seus seguidores e as suas audiências no geral. Dito isso, a gente precisa movimentar um hashtag a respeito do ProClubes, que é o hashtag FixProClubes. Que tá na tela aqui embaixo, tá, a galera tá vendo aqui na tarja, FixProClubes, tá certo? Perfeito, Marcelão. É isso, pra você que joga ProClubes e quer participar desse protesto, tá aí. Exato, e sexta-feira a gente vai fazer um tweet... Vai mudar o time? Não, pode ir com ele. Tweetar só é dizer pouco, né, vai ser um Instagramaço, um Facebookaço, um tweetar, todas as redes sociais, todas as mídias sociais, a gente vai usar o hashtag FixProClubes junto com o hashtag FixFifa, pra ligar as duas coisas e pra mostrar que a comunidade ProClubes é uma comunidade unida, organizada, mundial, como o futebol é, certo? E cooperativa acima de tudo, né, mostrar a força que o ProClubes tem como algo muito mais próximo do futebol, de interesses coletivos e de paixão pelo esporte do que é de fato o Ultimate Team ou o 1x1 em si, que tem boa parte do gameplay, é em cima das mecânicas mecânicas de pacote, mecânicas de outras coisas que não a bola em campo, né, e cada vez menos bola em campo, né, o que a gente tem falado. Cada vez menos tempo gasto com a bola no pé e mais tempo gasto mexendo em cartinha, mexendo no mercado. Temos especialistas em trade aqui no nosso estúdio, cada menino já foi. Mas tem que ter, tem que ser, eu entendo isso, sabe? São modos cada um, né? Exato, mas aí não fala que é um simulador de futebol, certo? Que o jogo deveria ser, que ele é vendido como simulador de futebol. Aí você pega o modo que simula futebol, que cria comunidades, que cria paixões, que cria histórias de conquista coletiva, de envolvimento, de rivalidades, né, e negligencia isso, né, e diz que isso não importa tanto. Então a grande preocupação que a gente tem, e aí a gente fala de forma filosófica, né, como conceito da coisa, é difícil assistir e falar, né, jogar e falar, assistindo aqui, pô, tá, tá ali, ó. Mas tem a questão... A chapa com esse sou eu, viu, Nuno? Tá, eu tô vendo, tô vendo. É um sofrimento. A questão, Marcelão, é que as novas gerações, elas... Enfim, quem tem filho novo sabe o quão rápido a criança consegue mexer no iPad, né? Opa! E o quão acessível o mundo é pra ela através daquilo ali, né? Daqui a pouco já vai ter Apple Watch na maternidade. Exato, exato. Tem criança que não consegue virar página de revista já. É, exato. E... Meu Deus, mas não vai entrar de... E a questão maior é que as novas gerações vão ter um acesso ao futebol, né, vão começar a se apaixonar por futebol daqui pra frente. Virtualmente. A partir do digital, que é muito mais acessível, que tá na casa dele, que habita o mesmo espaço que ele habita, é seguro. E você é uma janela pro mundo, né? Uau! No pau! Eu falo é igual o serviço do IA. Você convive com muito mais de perto, com equipes do mundo inteiro, tudo mais, enfim. E o risco é esse, é que se o futebol para de fazer sentido pro modelo de negócio da EA, isso representa um perigo pro que o futebol significa na cultura de países como o nosso, como Espanha, como Inglaterra, onde o futebol é extremamente forte. Então, se você ama futebol, se você é jogador de pró-clubs ou não é, meu amigo, tanto faz, golaço. Muito bem, Alencar. Gol do Alencar, hein? Gol do Alencar! Muito bem. Você comprou o jogo com o pró-clubs dentro. Você já pagou pelo pró-clubs. Se ele não funciona, você que não joga pró-clubs, se ele não funciona, também é um assunto seu. Sim. Certo? Esse momento é bastante crítico, tanto na história do game, né? Sempre quis ter um jogador com o nome de Wilson Rossito, né? Não, não é? Rossito. Sempre é um momento muito crítico pelo contexto de outras questões que a EA e que a indústria está passando e reavaliando a respeito de microtransações, a respeito do que o game representa na vida das pessoas e de como isso pode ser aproveitado economicamente. Então aproveitem esse momento para mostrar que o futebol ainda é o maior esporte do mundo. E que o maior esporte do mundo não é abertura de pacote, o maior esporte do mundo não é trade no mercado, não é sniping, não é nada disso. O maior esporte do mundo, o maior esporte coletivo mais praticado do mundo, mais apaixonado é o futebol. E se você ama futebol, é seu papel. Se você tem uma página, se você tem um time, colocar na sexta-feira o hashtag fixfifafixproclubes. Sexta-feira, o dia inteiro, todas as comunidades de pró-clubes do mundo estarão juntas nesse hashtag fixproclubes na sexta-feira. Então acaba sendo o objetivo final, por mais dramático que possa parecer, é realmente salvar o futebol. A gente está num contexto e numa... É uma encruzilhada, né? Num momento... Exatamente, Marcelo. É uma encruzilhada. E muito determinante no que o futebol quer dizer na nossa cultura. E no que ela vai querer dizer para a cultura das novas gerações, inclusive os times reais, os clubes como Atlético Paranaense e Vitória, e players de FIFA que são apaixonados por futebol, como o Rafifa e o Wendel Lira, que também era jogador, estão nessa porque sabem que as novas gerações vão depender do contato digital para se apaixonar por futebol. E a gente precisa do futebol na nossa vida e o pró-clubes é a maior síntese disso. E olha, você vê, para a galera ter uma ideia de como é que estava andando esse processo, sem citar aqui nomes nem nada, porque não vale a pena em nenhum momento, mas clubes brasileiros, além desses dois que o Nuno já citou, e eu falo porque eu já conversei com eles, com os próprios clubes recentemente, já começavam a olhar para esse modo de jogo com carinho, para de repente ter o seu time. Então isso estava começando a tomar uma proporção muito importante no cenário do futebol real. Então eu acho que existe uma falta de visão por parte da própria EA Sports no que pode gerar isso em relação... Ela está sendo imediatista, porque o Alencar veio aqui para falar de desafio de montagem de elenco, a gente vai falar daqui a pouco depois do jogo aqui no Fifeiros. O Ultimate tem muita utilidade, muita utilização, muita gente gosta e é um modo rápido de ganhar dinheiro para a produtora e vira um universo também importante para quem joga, tem milhares de pessoas no mundo todo que gostam. Mas se você consegue colocar o teu jogo como não só uma propriedade de marca, mas como uma utilização real, por Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Palmeiras, Corinthians, Flamengo e tudo mais, o tamanho que isso pode alcançar em termos de ativação de marcas, de patrocínio, que são coisas que dão um volume de dinheiro gigantesco. A própria narrativa competitiva e o mercado de atletas que pode se gerar ao redor disso, em termos, por exemplo, você pode fazer confrontos internacionais de uma forma muito... sem pagar a viagem de avião para ninguém. Então você começa a relacionar marcas de futebol brasileiro que tem um alcance muito grande, imagina, 4, 5 times do Brasil já são 50 milhões de torcedores. Se você faz um desafio internacional contra times espanhóis, por exemplo, já é uma baita oportunidade de negócio. E aí ela pode estar e seria legal que ela estivesse dentro disso. É claro que você está falando imediatista, você não faz nem ideia... o Nuninho. Aí sim, hein, bicho. Olha lá, ó, Nuninho. Nuninho. Que coisa mais fofa. Pois não, vamos continuar. Você tem ideia de com imediatista? De com? É claro, né? Queremos dinheiro agora, é óbvio que é mais legal do que... Todo mundo quer dinheiro agora, mas uma coisa não exclui a outra, isso é que eu não entendo. A galera do Hashtag FixFifa, eles levantaram durante a Black Friday um boicote, né? Vamos, pô, vamos evitar de comprar, todo mundo não compra nada na Black Friday, durante a Black Friday, é, dentro do game, né? Isso. Resultado, né? A EA encheu o último editing de eventos limitados, de cartinhas limitadas, pacotes limitados, não sei o que limitados, recompensas limitadas, né? É, isso mesmo. Aí dobra o quanto você ganha de moeda durante uma parte específica, sei lá. É mesmo. Nos primeiros quatro minutos da Black Friday, isso rendeu para eles mais de quatro milhões de dólares, ok? Um milhão de dólares por minuto. Então, é difícil você convencer a empresa a abandonar esse modelo, principalmente num jogo pago, né? Porque esse é um modelo de monetização de um jogo freemium, de um jogo que você recebe de graça e aí lá dentro você faz as suas compras. Mas já é um jogo caríssimo e é o jogo um dos mais caros, né? Um dos mais... Tá entre 150 e 300 e poucos pila. E que vendeu semana passada, a gente tem esse número aqui. só de PS4, vendeu 11 milhões de copas. De PS4, de... Mundial, isso? Mundial. Agora eu não me lembro o número, eu vou buscar aqui. A Xbox estava em segundo e o NBA 2K, que era o terceiro, estava assim, 50% menos. É, por aí, bicho. Então, é muito dinheiro. Mas, se eles quiserem continuar ganhando esse dinheiro, vai precisar que continue existindo futebol, certo? Essa é uma questão muito forte. Então, quanto menos o cara for apaixonado por futebol, quanto menos os ídolos valerem, os ídolos não, os ídolos da cartinha, tá? Quanto menos o Cristiano Ronaldo tiver apaixonados por o Cristiano Ronaldo, né? Pela questão do futebol, menos vai valer esse modelo de negócio, certo? Então, se ele quiser continuar construindo valor em cima disso pelos próximos 5 anos, eu sei que é difícil pensar nos próximos 5 anos, e se, ao mesmo tempo, os times quiserem que os estádios continuem cheios, porque o cara que joga 6 horas de FIFA hoje, o cara que convive com o videogame muito mais do que convive com o time no estádio, raramente ele vai levar o filho dele, a próxima geração dele, para o estádio, para o futebol real. Então, se quiser que o futebol continue existindo, quiser que o FIFA continue existindo, vai ter que realmente voltar a dar atenção ao futebol, e não só se aproveitar do futebol como uma ferramenta de convencer as pessoas a gastar fupa points. Pois é, e olha só, ontem, para você ter uma ideia, saiu a quinta atualização do FIFA 18, saiu também para os consoles, o que vocês estão vendo na tela já é um jogo com esse patch atualizado, que eu fiz isso ontem à noite. Então, deixa eu ver se eu consigo pegar o que mudou, se mudar alguma coisa para a ProClan. Dá um CTRL F e digita PRO. Pro, 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 pro. Pro é só problemas. Você vê, né, bicho? Que momento, hein, senhor velho. E assim, só deixar claro, né, que a gente não, a gente não, a gente tem movimentado várias... O troféu não estava presente na comemoração do campeonato ProClubs. Oh, ufa, hein, bicho? É, realmente, quando você ganha a liga e levanta o troféu lá, ele levanta o troféu com a mão vazia, né? Ninguém quer saber. Mas, amigo, sério, entendeu? Obrigado. Acrescentamos regiões de organização de partidas no ProClubs. O que isso significa? Ninguém sabe. Agora, tá aqui, ó, os capitães se desconectavam, isso é um problema que você me relatou. Os capitães se desconectavam das partidas do ProClubs, quando o bate-papo por voz era desativado. Isso, agora, então, legal, mas agora tem um problema novo, você chama a partida, o seu FIFA fecha. Fecha? Então, é, então, legal, realmente, não cai mais. Você estava falando, né, Alencar, que os caras, os prós, estavam reclamando de fala de conexão durante a Weekend Day. É. Imagina, o cara buscando o ranking para jogar o Mundial. No evento deles mesmo, né? É. Então, assim, você vê que... Muito problema. Talvez a questão de ser uma franquia seja prejudicial, porque todo ano eles têm que apresentar um produto que justifique o preço. É, que justifique o preço, mas é difícil você desenvolver uma coisa que seja sensivelmente melhor nesse período de tempo, né? Ainda mais com tantas mudanças que existem no próprio futebol real, né? Verdade. E eu entendo isso. E todo mundo, assim, tanto o pessoal do Fix FIFA, quanto a gente, quanto a VPSL, quanto a VFO, FVPA, falam no nome de todo mundo, de todos os integrantes, de todo, cada jogador da nossa comunidade. Tenho certeza que falo aqui em nome de todos. A gente reclama e a gente está descontente, não é porque a gente não quer tacar pedra, entendeu? Não quer jogar ovo, não quer tacar tomate. O que a gente quer é que funcione, porque a gente gosta do negócio. Porque a gente pegou a paixão por futebol que a gente tinha e colocou aqui dentro do console e se manifesta em forma de FIFA. É isso. Sacou? Então, a gente só quer que funcione. Se a EA quer a nossa ajuda, chama. Porque a gente, de fazer, da gente fazer contato, inclusive contato lá dentro, diretamente com desenvolvedores, diretamente com pessoas, com responsáveis lá dentro, a gente já fez dezenas de vezes. A gente tem contato lá dentro e mesmo lá dentro a gente não consegue articular formas de dialogar melhor para poder ajudar, cara. É o que eu te falei da última vez. Se eles quiserem que a gente jogue mais o T, a gente movimenta a comunidade para jogar mais o T. Não tem problema, amigo. Mas só o diálogo, né? Exato. O Giovanni está dizendo aqui que tem gente pensando em jogar, fazer a temporada com o FIFA 17. Então, o que é, na verdade, é outra coisa que eles estão pedindo, né? O conceito é outro. Voltar para o FIFA 17 hoje é em detrimento, porque o jogador de Pro também joga outras modalidades. Então, assim, você vai ter que voltar para o 17 só para o Pro. É, casualmente, sim. É você eliminar todo o gameplay novo, né? E as coisas novas que você aprendeu e o jeito novo de jogar, né? Porque cada ano muda. Só por causa de uma modalidade. E fazendo isso, você não sabe como estão os servidores do 17, na verdade. Porque quando muda a edição, a maior parte dos servidores é alocada para dar suporte às atividades online da edição nova. Então, o servidor está lá, 80% o FIFA 18, sei lá quanto, mas muito, muito mais que o FIFA 18. E aí você fala, ah, legal, vamos voltar para o FIFA 17. Só que você não sabe, entendeu? Não dá para saber como que está, a não ser que volte todo mundo. E aí você cria outro problema, que é que o servidor está bom para quando tem três ou quatro caras, talvez. Se voltar todo mundo, talvez dê problema de novo. Então, assim, o que as pessoas querem não é voltar para o 17, é voltar para agosto. E isso, infelizmente, infelizmente, não vai dar para fazer. Deixa eu... Olha aí, cara. Eu botei aqui no modo montagem de evento para a gente falar disso um pouquinho também aqui. Então, sexta-feira. Sexta-feira, o dia todo, bicho. O quanto você quiser. Em tudo quanto é lugar. Se você tem uma página do seu clube, do ProClube, se você tem uma página que fala sobre o FIFA, se você tem um perfil fake que fala sobre o FIFA, se você tem o seu perfil pessoal, se você tem um amigo que tem um canal no YouTube, Alencar, inclusive está sendo chamado exatamente agora para falar sobre isso, para postar sobre isso. qualquer coisa, cara, se você já jogou FIFA alguma vez na sua vida, se você é amigo de alguém que gosta do FIFA e que gosta de futebol, se você nunca jogou FIFA e gosta de futebol, é seu dever, cara. É seu dever moral e cívico de postar a hashtag fixproclubes, certo? Na sexta-feira. É isso. Porque é para salvar o futebol, literalmente. É dramático falar isso, mas é muito pragmático. O Alencar está quase congelando aqui, porque está meio frio aqui no estúdio, né? Eu vim preparado, né? Está lá. Pois é. Está na mão o seu controle. Mostra para a gente, primeiro assim, eu sou um gaiato nesse negócio. Muita gente aqui também é. O que é o desafio de elenco? Para que serve? Bom, o desafio, ele consiste em você ter que montar uma equipe ou mandar alguns jogadores embora para você retornar algumas recompensas para você. Essa tela que está aparecendo para vocês aí, que vai aparecer agora, são opções de troca, é isso? Isso. São opções de desafio que a gente tem para fazer. Pode usar o meu elenco, é que ele não vale nada mesmo. Não, por exemplo. Você está me dando raiva. Nossa. É, desapego. Eu tenho sofrido no meu aqui com o Ultimate Team, muito. Então fica à vontade, pode vender todo mundo aí e vamos que vamos. Nem não, só mostrar só para a galera. Por exemplo, aqui, nesse desafio aqui, a gente teria que trocar todos esses elencos aqui. Tem o Real Madrid, por exemplo. É um desafio em quatro partes. É. Aliás, o Espírito Santo está ligando aqui, que eu fui fazer isso uma vez sem saber o que era, eu perdi meus jogadores. É, é isso. Excelente. Você manda todos embora. Aí, no caso aqui, temos quatro. Como bem que vocês falam lá na VPS League? Vou vozeirão. Vou vozeirão da VPS. Sou eu, porque era tiozinho, né? Então, a gente tem que enviar sete desafios, enviando esses sete desafios. Além de a gente ganhar os pacotes que promete de cada conjunto, a gente recebe o RAGE por empréstimo, porque no caso, o melhor RAGE que tem, como é que é o de 94. É, porque esses daqui são os desafios mais caros. É, o que eu fiz? Quando eu migrei para o PS4, eu não tinha coisa nenhuma. Nada? Nada. Eu tinha uns 10 mil, no máximo. Tipo eu ali, 3 mil e pouco. Eu fiz um desafio, e nesse um desafio que eu fiz, tipo, já veio um andador, já veio o Cavani. Ou seja, adicionou uns 30 mil mais na conta. Que momento. Tudo bom. Quer dizer, então, para quem tem pouco dinheiro, isso é uma alternativa. Pode ser, é uma alternativa. Você não precisa gastar seu dinheiro de verdade com fulpa points, essas coisas. Você só ganha, só gasta com o que você ganhou no jogo, com as partidas e tudo. Tá. E aí você pode dar sorte aqui, por exemplo. Isso daqui, eu fiz... Faz um aí para a gente, pode usar o meu link para você achar que eu ganho. Dá uma olhada aqui. Esse daqui dá um pacote bacana. Olha, isso daqui você ganhou... É aí que eu começo a me perder. Ele monta um time aí. Sim, monta um time. Ali no lado esquerdo, temos uns requisitos ali. A gente precisa ter sete ligas, exatamente. Dois jogadores da mesma liga, no máximo. Tá. Dois jogadores raros. Uhum. Precisa ter a classificação 79 e o entrosamento 99. Não, eu acho que raro não tem ninguém. Não, só dá uma olhada. Eu vivo na penulha, pelo nome do dia. Pior. Você é uma pessoa pobre. Não só no FIFA. Também. E eu vou falar uma coisa, o Alencar pode até me discordar de mim. Isso. Nós queremos ver na preta nesse programa. E também não quero... Que não, de repente. Como falamos, né? Também não quero detonar. Eu também jogo Ultimate Team. Mas eu me toquei que o meu desempenho com um time de 10K e um desempenho de 100K é mais ou menos o mesmo. Ah, é? É, eu não ganho significativamente mais para justificar ter um time muito caro. Entendi. Mas eu também não sou bom, né? Também tem essa. É, eu também não sou. Mas também tem aquela coisa que remete um pouco ao álbum de figurinha, de certa maneira também. Tem. Puta, e é difícil não meter o pau, né? Na verdade. Porque se aproveita justamente dessa... Dessa coisa. Desse impulso de criança, né? Dessa coisa de... De querer ter o Cavana, né? Lá no time e tal. E aí, é claro, né? Fala... Rola o discurso inocente, assim, né? O discurso de que, ah, mas você não precisa gastar dinheiro real, né? Você pode ir jogando e aí você tem as moedinhas e você... Isso, isso. Que é o que eu tô fazendo. Exato. Mas você é toda hora com ó. Essas são só os conceitos. Só os conceitos. O que é o meu adorador? O meu adorador é tipo um raspunho. Por exemplo, se não tem bike. Por exemplo, o Gulli aqui você não tem um elenco. Então, você coloca ele aqui e ele fica como um rascunho. Aí você já consegue fazer a compra dele direto daqui. Você vê como fica o entrosamento dele, né? É, como fica a química já. Tudo bem, tudo bem. Deixa eu aproveitar enquanto ele tá montando aqui. Me dá um abraço pro Matheus Pidori. Você tem um jargão, é isso que chama? Ai, que susto. Quando é que você usa esse jargão, Alencar? O pessoal tá revelando os podres aqui do Alencar todo. O que é que você faz mais quando ele tá indo em cadeira? O que eu nunca comenta nesse canal? Ah. Aí vai lá, que caralho... Ai, que susto. Como é que é que você fala? Não, a caralho começa a ver rápido. Ai, que susto. Ah, quem mais? Vinícius de Medeiro, DME, que é o desafio de montagem de elenco, é vida. Vale a pena fazer os negociáveis. Icons, vale a pena mesmo não sendo negociáveis. São muito bons. O meu Rui Costa joga demais. Explica um pouquinho sobre isso aí. Como é que você tem acesso a isso? A gente vai ficar com a gente. É, então. A gente vai ficar com a gente. Os ídolos do Brasil, né? A gente vai ficar com o Roberto Carlos ali, então, é isso. É que pelo DME, eles são inegociáveis, mas você consegue comprar eles pelo mercado também. É, comparativamente, sim. É um exercício de bolsa de valores. É, exatamente o que é. Se a bolsa de valores fosse controlada. Ainda tem essa questão, você entende? E é justamente isso que os caras estão batendo no Battlefront. O Battlefront... É, o Battlefront fica com as coisas. É o mesmo papo. Ah, você não precisa gastar dinheiro. É só você jogar. Sabe quanto precisa pra você adquirir todos os itens compráveis do jogo? Você pode jogar 4.280 horas ou você pode gastar 2.100 dólares, se você escolhe. No Star Wars também, pra você ter o Darth Vader, você tem que jogar pra casa. 40 horas o Darth Vader. Se você não fizer mais nada, né? Se você não falar, ah, tô com uma arma ruim, quero melhorar. É, isso. Não. Se você só for em direção daquilo, você tem que gastar 40 horas ou então você não joga com o Darth Vader. Se ele fica... Eu acho, bicho, o FIFA ainda pior. E o mundo, como o mundo não é um lugar futebolístico, né? São só culturas mais latinas, exceto pela Inglaterra, que são mais futebolísticas. A gente não fala muito nisso, no mercado não fala. Mas o FIFA eu acho pior, porque você só tem acesso a um Icon por chance, ou por DME, ou por pura chance. Não tem algo que você pode trabalhar em direção de. Sim, sim. Sacou? Tipo, pô, se eu jogar X horas, eu consigo o Ronaldo. Não existe isso. Você vai ter a chance de ter o Ronaldo, talvez. Então tem o Gorila. Você viu quanto ele gastou pra tirar um Icon, bicho? E é o Gorila, hein? Campeão do mundo. É brutal, cara. É brutal. Pois é. João D'Odero, Farsetti, Matheus Câncio também conosco. Vim colocar uma nuvem em cima do programa, né, bicho? Não, não, não. Meu Deus. Aqui mostra que o nosso programa é isento. Falando em isenção, motinzão, primeiro da Liga. Primeiro da Liga. Que bom. Entre os times competidores no Brasil aqui, que tem... Tá em primeirão lá na... E dentro do ranking. Da Liga EA, né? Da Liga EA. Os melhores resultados da Liga EA. Que momento, hein? Que momento. O Nuno, nenhum campeonato da VPS League, tudo parado. A gente tá testando no PC, que é uma comunidade muito menor, com a premissa de que todo mundo sabe que vai dar falha e que vai dar problema. Então relaxa. Então relaxa. É um evento casual, não é um evento que vale efetivamente nada. Então assim, estamos testando. Mas não dá pra fazer mais de um jogo por dia, por exemplo. Tem vezes que demora 20 a 45 minutos, 50 minutos pra achar uma partida estável. que não caia cinco, seis caras logo nos cinco primeiros minutos, que não consiga chamar de fato, que as FIFAs não fechem. Sim. Então é desgastante. E assim, pra gente que gere, né? Ou regulamenta a estrutura e as operações, dá muito mais trabalho, né? Dá o triplo do trabalho que daria normalmente. Você tem que flexibilizar um monte de regra. Não tem como ser uma atividade de fato competitiva e justa. Que pena. O que você tá fazendo aí, Alencar? Conta pra gente. Tem jogadores que são do meu time aí, né? Que eu vi. Tá. E esses conceitos, você tá montando conforme lá os requisitos. Tá. 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 Tem essa da gente dar aquela olhadinha, né? Uma coladinha, né? Aquela coladinha de leve. E aí agora ele tá tentando deixar o time com... Equilibrado. Ah, ele deixou o overall bom já, mas não tem nove ligas ainda. Isso. Tem uns... Tem uns... Ah, tá. Mas aí você vai ter... Tá. O entrosamento tá legal e tal. A gente vai fazer esse processo aí pra mostrar. Olha só. Alguém está me ligando no meu bem aqui. Eu não vou atender. Porque eu estou no ar. Não. Olha, você vê aqui no momento. Não é só como se eu for isso que acontece. Armani, bom goleiro. Muito bem. Então tá. Jogadores de conceitos que você montou ali e tal. Agora você vai enviar. É isso? Agora eu tenho que comprar ele. Tá. Agora eu vou ficar mais pobre. Dá uma olhada. É. Isso. Agora eu quero ver se você é bom mesmo. Não é não? Já, já. Aí, ó. Cara, tá com o clube. É isso também, né? Uhum. Sim, todo mundo já parou de jogar, né? E aí, em frente, acaba? Acabou nas segundas-feiras, né? É, com todas as segundas. É louco que os DMS que os caras sugerem, os times que os caras sugerem, tipo no foothead, já impactam no preço do mercado imediatamente. Tipo, os caras sugerem, dá pra fazer esse time mais barato de fazer, que eu achei, foi assim, pá, essa escalação. E aí você vê que, conforme o post começa a subir em interesse, em sites, você vê que já começa a subir o mercado. É uma especulação bonita, né? Tem, tem, tem. Que coisa. Deixa eu aproveitar aqui, enquanto a gente tá mexendo aqui no mercado. Som, som, som. Só pra gente mostrar aqui alguns jogadores que conseguiram a sua vaga, né? Pra disputar o FIFA e o World Cup, no ano que vem. 128 jogadores selecionados nessa primeira seletiva, né? É, e a gente teve uma galera legal do pessoal da E-Sports Fitness agora, né? Net Shoes. Net Shoes. Uhum. É, conseguimos se classificar, o que é muito bacana. Vários deles, né? É, vários, vários, vários. O Spider Kong e o Vini são os melhores do mês no continente inteiro, 154 vitórias em 160 jogos. Boa. 86% de poder. Boa. É, é, nessa fase também o Ender Lira, né? É, claro que o nosso prêmio Pusco é o Rio. O King Six Epson, o Lobão, é, Bonito Carafeia também tá lá, o Thiago 08, da equipe Impacto, né? Também de vaga direta do MPS4 e a equipe Net Shoes e Esports, né? É, liderada pelo Eric, na 66ª posição no mundo tudo. É, ainda tem mais dois atletas entre os 100 melhores do mundo, apesar do Digo que sofreu para, putz, ele até botou no Twitter o tamanho da sua decepção. Claro, vou mais jogar isso, porque é duro mesmo. E o Ebinho, ficaram fora dos 64 primeiros, daria vaga aos dois diretos, mas ainda a Samar está para a Net Shoes, que está começando o trabalho agora, né, continuando aquilo que a Esports Feeds fez, mas é um projeto novo, já com resultado muito legal. Em janeiro acontece a qualificatória para o Mundial, ainda vai ser divulgado o lugar e ainda não se sabe quanto eles vão pagar de premiação, mas o Brasil está muito bem obrigado. Tá, excelente, hein, o rendimento do pessoal aí. Parabéns para a equipe da Net Shoes toda, né, pessoal, da organização também, do Fadu. É, o grande Fadu, um abraço. O pessoal que, né, possibilitou, né, que o pessoal também chegasse nesse rendimento aí. É isso. Alencar, como é que estamos? Comprando o povo aí. Está indo bem, Alencar, só esses dois aí que vão ser mais carinhos, hein. Não vai dar para comprar, acho que talvez nenhum, se está ligando aí. Pegar uma conta de um apresentador pobre, é isso que dá. Olha, está barato, dá valer, tá deixando. Gabriel Baccio, fiz 5 DMS com garantia de um informe 81, mais de 81, e eu tirei 4 vezes o Abubacar. Coitado. João, a gente, acho que consertou o microfone dele aqui, está mandando a RedeTV comprar o microfone, a gente tem alguns aqui, mas precisava resolver, já resolvemos. Vitor Nogueira Machado, Ike Susto, Valenson Clyde, Amanda Silva, pede para Alencar mandar um salve, fala que ele é o Biscuit, ele vai reconhecer. Lucas Rodrigues, vai demorar muito tempo para ir arrumar o ProClubs, se desse dinheiro igual ao T, não dava duas horas, já estava funcionando. Infelizmente, infelizmente é isso. Que nem aquele bug das cartas bronze lá no Squad Battles, que um dos reparos foi os botes não tomam mais vermelho. Olha que genial. O Need for Speed, bicho, que eles soltaram agora, a mecânica de você conseguir novas peças, puta, eu estou uma nuvem negra hoje, galera, desculpa, velho. Tá calma nessa hora. O FIFA é mó legal, jogar com os amigos é mó legal, galera. Vamos ser felizes também. Mas tem problema, é isso aí. Mas enfim, o Need for Speed, a mecânica de você conseguir uma peça nova é literalmente, literalmente um caça-níquel. São três... Roletas? Três roletas verticais e aí você... Puta, irmão. Que momento de loucura. Que momento. Mas está impactando, você vê a Band, que é a desenvolvedora do Destiny, já se colocou como... já disse que está reavaliando a economia dentro do Destiny para que seja algo mais equilibrado, menos... É, isso é uma coisa que o mercado vai acabar regulando em algum momento. É, vai começar a impactar. Porque se eles não fizerem, alguém vai fazer. E aí... E sabe o que isso mostra? Olha que louco. Isso mostra que de fato a comunidade, seja de que jogo for, mas qualquer comunidade apaixonada por um jogo, ou enfim, um esporte, ou enfim, que seja, por um console, qualquer coisa, eles têm capacidade de se engajar e de criar conteúdo e de se movimentar em busca de algo que é do interesse deles, certo? Se o cara é... se é possível isso, é possível movimentar isso economicamente, tirar proveito disso economicamente. Sem dúvida. Da... do movimento da comunidade em direção ao interesse. Que é assim que daria para monetizar no ProClubes, para começar. Para começar. E aí, pronto? Pronto. E aí é só mandar. Até quem conseguiu esse... Olha, você é bom nisso mesmo, hein, cara? Foi bem, ele deu um sniping ali que deu 0.3 segundos, bicho. Pô, se eu não consigo fazer esse... Um dia eu vou chegar lá. E aí, legal. Não, aí é só o teu aviso que... Toda vez você tinha que me dar embora. Vai embora. Tudo bem. Outros voltarão. Deus é pai. É, a gente só pode ter relação com o moradão, né? Pode falar mais alto, hein, cara? Isso aí. Aumenta o volume do seu áudio, do seu... Da sua caixa torácica. Legal, os pacotes estão aí. Então, esse é o que a gente criou o pacote. Boa. Então, pode ter que ver, ó, 12 itens. 12 itens. 10, 10, 10, 10 rato. Que legal, cara. Põe uma telinha aí, que vale coisa, que a gente chama de telinha, né? Sim, sim. E eu ainda não vi no meu usuário neste jogo. Não tirou nenhum, então. Não. Olha só, que momento pra gente encerrar o nosso programa. Aí tem que vir girando três bagulhinhos dourados. É isso mesmo, pelo menos? Tem que aparecer na bordezinha, você vai ver o... Gente, agora fiquei tenso. Fiquei tenso. Vamos ver. Ó, brilhou. Abra cadabra, pé de cabra. Ó. Olha aí, vamos ver. Gana. Ih. Abubacar, quer ver? Não, imagina. Coulibaly. Coulibaly. Muito bem. Não vale muito, mas é um zagueirão. É. Poxa, é uma emoção diferente. Por isso que o pessoal fica maluco, né? O Jeraojo bate a cabeça na parede e tal. É. Muito bom. Mando tudo lá pro meu clube. Calo, Teles, lateralzão, bicho. Dá pra usar, hein? Calo. É, Teles é bom lateral. Eu acho que remendendo tudo. Você consegue recuperar. Vai dançola. Era bom narrar jogo do Borussia Dortmund pra falar o nome desse goleiro. Era uma maravilha. Eu narrava a Liga dos Carriais. E você pode xingar com o nome dele também, né? Vai. Vai dan fela, viu? Vai dan fela. Muito bom. Sensacional. Poxa vida. Legal. É um modo que eu pessoalmente não conhecia. Muita gente que tá assistindo o programa certamente tinha meio medo. Porque é isso. Você errar, você manda seu time embora e fica sem nada, né? É como aconteceu comigo. Então agora eu aprendi a fazer direitinho. Legal. Deixa eu aproveitar pra mostrar o time da semana. Minha cara, Mayumi. Vamos mostrar na tela o time da semana. Que é um time meio fraquinho, hein, Alencar? É. Bem fraco comparado com a semana passada aí. Que a gente teve Naigolan, Pogba, Bustáfio. São jogadores aí. Nessa semana, acho só o Griezmann. Só de interessante. Pois é. Deixa eu pegar aqui a escalação certinha pra gente passar rapidamente aqui quem é quem. Porque daqui a pouco vem aí o Luiz Ceará. A resinha do Ceará tá chegando. Hoje ele não me falou quem é o convidado. Daqui a pouco a gente vai confirmar com ele aqui. Serigo, goleiro italiano, com 84 de overall. De Vrij, do Napoli. Da Lazio, né, perdão, 85. Guinter, do Montserrat Bar, com 84. Ziegler, holandês, que joga no Watford, com 81. No meio-campo, Verratti, do Paris Saint-Germain, com 88. Falcão Zemiro, né, nosso Casemiro do Real Madrid, com 86. Éver Banega, do Sevilha, com 85. Griezmann, que é o bom do time mesmo, com 89. Jonas, do Benfica. Monstro. Monstro. 68 de peixe, 88 de chute, com 86 de drible, 85 de overall. O Sterling, que é figurinha canibada, com 86. E o Depey, do Lyon, com 83. Alguém, algum destaque aí, meninos? Para times brasileiros. Marlos, hein? Ei, São Paulo! Times brasileiros perderam Marlos, né, que se naturalizou aí, ucraniano, infelizmente. Pois é, ele foi correndo de São Paulo até o cara. Foi. Ele só fazia isso no São Paulo, lá e virou jogador. Fazia um negócio desse. Muito bem. Timi, Timi, se você passar por um desses caras aí nos teus pacotes, o que é melhor fazer com eles lá, né, cara? Ah, a maioria... Guardar, vender? Compensa, compensa você vender. Isso porque... Por exemplo, se você tirar eles numa quarta-feira, assim, você já vende já, porque é provavelmente na quinta, como tem premiação, tem aquele monte de pacote elite, pacote top 100, eles caem saindo que nem água e vai... Vai cair no preço. Vai cair no preço. Vai cair no preço deles, só. Depois que sai a premiação, acho que é melhor você dar uma segurada, assim, tipo... Quando tiver para trocar a seleção, aí você revende, porque o pessoal já está guardando com a abria nova, já. Sensacional. As cartas que vão valer mais aí, quais que são, você acha? Sterling? Sterling... Griezmann e Verath? Griezmann com certeza vai estar valendo. O Verath também. Eu acho que dele, só nesse daí, sim. Só esse aí, né? Sterling subiu muito o overall, né? Nessa carta aí. É verdade. Ele fez no 82. Dois, é? Na rodada passada dele foi bem boa. Final de semana do Manchester City foi legal e foi bem na rodada lá. O Jonas vai valer muito, porque é unanimidade em time brasileiro, ele... Alô, Tite, hein? Centro-avante aí para chamar para a seleção, né? Esperi. É, esperi. Suas redes sociais, como é que a galera te acha, Alencar? Bom, então, minhas redes sociais aí, tem o Twitter, que é arroba Alencar, um 4. O segundo A é um 4. É, e mandei lá em mim no final. Sim. Meu canal é Alencar, se você colocar Alencar FIFA no YouTube, provavelmente já vai aparecer aí já. Tem também... Meu Facebook também, que é a página do meu canal, a página do Alencar também, e é isso aí. Muito bom. Nuno Bianchi, venha construir a sua carreira na VPSLig.com. Quem quiser começar a entender o que é ProClubes, VPSLig.com, leia lá o FAQ, né? Já vai mostrar alguns sistemas do site para você entender. Se você quiser começar a interagir com a comunidade, com as partes boas e ruins, né? Porque tem muita treta também. É, tá bom. Como o futebol, né? Tá bom, é. Se você quiser ir lá fazer parte da comunidade, você interagir. Isso é uma crema treta, com vontade. Procurar um time, procurar um jogador para o time que falta seu, com seus amigos, que você já tem, mas um tem 11. Vai no Facebook, digita VPSL, V de vaca, P de pato, S de sapo, V de lagarto, VPSL. Sim. E a sua plataforma, Xbox, PS4, qualquer coisa assim. E aí você vai achar. A gente tá também no twitch.tv barra VPSLig. Isso. Facebook.com barra VPSLig. E venha construir a sua carreira na VPSLig.com. Gente, queria agradecer demais a você que esteve no primeiro programa e já passou aqui outras vezes. É quase nosso sócio. Alencar pela presença. A todos. Ao Spidão, ao Geraújo, ao Digo. Meu Deus, eu vou esquecer gente. Rafa Bodas. Rafa Bodas, Rafito que mandou vídeo. O Lucas Rappi que mandou vídeo. Enfim, todos os que já estiveram aqui no nosso programa nessa primeira temporada, que foi uma vitória. Nunca se esperava ter um programa sobre um único jogo numa televisão. E nós fizemos aqui com a ideia do Felipe Vigili, com a nossa participação, do Gabriel Tiepo que tá de férias. E em janeiro a gente vai voltar melhor, maior, com novas possibilidades e com mais gente. Você que é youtuber, você que é jogador, se é do Pro Club, se é do UT, se é do Carreira, não importa. O espaço tá aberto pra você participar. A gente traz os problemas pra comunidade, traz as soluções, traz dicas. Juntos, todos os fipeiros, independente do nível. Vamos juntos continuar construindo essa história aqui na RedeTV a partir de janeiro do ano que vem. Grande ano a todos, a gente se vê aí nas transmissões da Superliga. Obrigado gente, abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.